Como é que eu vou construir relacionamento com mais de 7 milhões de clientes que o Semparar tem hoje no Brasil todo? Como é que eu vou construir relacionamento se o objetivo principal do uso do nosso serviço não requer o aplicativo? E muito diferente do que muitas vezes a gente vê fintechs ou bancos, que tudo acontece dentro desse aplicativo. A estratégia foi, claramente, construir uma gama de serviços que pudesse, claramente, criar essa recorrência, criar essa audiência de interações. E hoje acabou se tornando um pouco do que a gente chama que é o nosso hub, o nosso ecossistema de mobilidade. Então, a gente atua num setor bastante específico, que é o setor que está no entorno do pagamento do carro, no entorno da viagem terrestre dos nossos clientes. Então, como é que a gente poderia construir, então, esse hub? E a gente costuma brincar que hoje os nossos clientes encontram uma série de serviços para o motorista e não precisam ter vários aplicativos para o seu dia a dia e para a sua jornada. Então, alguns dos principais serviços vão desde reservar uma vaga de estacionamento quando você quer ir até um show e, com antecedência, você quer reservar a vaga para ter certeza que, quando chegar lá, você vai poder estacionar o seu carro, até trocar a bateria do seu carro, caso você tenha tido um problema na sua casa, ou até, eventualmente, comprar o seguro do seu veículo ou agendar a revisão do seu carro, porque ele está chegando próximo dessa data. Então, com uma variedade de serviços, de engajamento, no contexto da mobilidade, muito dessa interação vem sendo criada. Quando a gente olha um pouco o crescimento e os volumes, o Sem Parar, no ano passado, ele figurou entre os dez mais aplicativos baixados nas lojas virtuais dos celulares, entre o top 10 dos aplicativos. E, normalmente, a gente está concorrendo com grandes empresas ali. O número um são empresas incríveis, como Waze e Uber. Mas a gente figura como uma empresa brasileira, também, numa lista importante de serviços. Hoje, cerca de 60% dos nossos clientes, para uma empresa que você não precisa do app para acessar o serviço, cerca de 60% dos nossos clientes fazem, em média, uma transação diária. Então, se relacionam conosco. E nós atingimos cerca de 3 milhões e 700, quase 4 milhões de acessos mensais dentro da nossa plataforma. Então, muito da estratégia foi como é que nós podemos, então, construir mais serviços. Talvez valha a pena citar alguns deles. Então, além de toda a estratégia de autosserviço, histórico da fatura, como é que está a minha TAG, entre outras coisas, nós também fizemos a implantação dos serviços de pagamento de débitos veiculares. A gente brinca que tem gente que paga multa aqui em São Paulo, tem gente que paga mensalidade, não é isso? Que paga com tanta frequência, que paga, na verdade, uma mensalidade. Então, nós construímos um serviço, em parceria com a ZAPE, que foi uma empresa, inclusive, que nós viemos adquirir agora, pouco mais de um mês, que tem acesso a todos os DETRANS no Brasil todo, me entrega uma lista consolidada de todas as suas licenças, que precisam ser regularizadas com o governo, e as suas multas. A gente deve lançar agora, até o final do segundo trimestre, um serviço que alerta o nosso cliente que existe uma multa e dá a possibilidade de ele pagar dentro do prazo. A grande parte das pessoas, hoje em dia, não pagam as multas dentro do prazo e, obviamente, perdem o desconto de 20% por não pagar a tempo. Então, a nossa ideia é entregar essa microconveniência para o nosso cliente. Então, além de abrir cancelas de pedágio e estar em 6 mil pontos urbanos no Brasil todo, abrindo cancelas de estacionamento, de aeroportos, de shoppings, entregando experiências sem contato, sem sequer abrir o vidro do carro para abastecer o seu carro aqui em vários postos no Brasil, e também comprar um lanche no drive-thru, em uma lista enorme de parceiros que nós temos hoje no Brasil, essa microconveniência de você ter a chance de pagar uma multa antes do prazo e economizar 20%, dado que aquela inflação aconteceu. Obrigado.